Fala aí gente, mais um ensaio aí com vocês hoje, nós estamos aqui com a Lívia e nós vamos fazer um ensaio aqui, vamos começar na catedral, sol tá bem forte só a gente 3 horas da tarde né, estamos aqui na catedral de Leopoldina e nós vamos fazer um ensaio fotográfico, eu vou mostrar aqui um pouquinho como tá o local porque ele tá um pouquinho diferente do que eu tava acostumado, peraí tem um tempinho que eu não faço ensaio por aqui peraí, olha só gente, aqui tava cheio de árvores né, agora não tem mais as árvores que tinham aqui, tão cortando né, dá pra ver que tem uma árvore aqui no chão o pessoal tá trabalhando ali embaixo, tão cortando as árvores, aqui tá a catedral né e aqui tinha grama, tinha muita coisa aqui, agora não tem, lá na frente lá também ó tinha algumas árvores lá, não tem, mas isso daí não impede a gente fazer um ensaio mas eu queria mostrar pra vocês que eles devem fazer alguma coisa aqui né e mais pra frente com certeza vai aparecer nos vídeos aqui no canal então vamos começar o nosso ensaio Bom gente, hoje eu vou usar uma lente que tem muito tempo que eu não uso que é a 135 f2 da Canon tem muito tempo que eu não uso ela, muito tempo mesmo né um dos fatores dela né, que assim, que incomoda um pouquinho na hora de trabalhar com ela é que você tem que ficar muito longe, tipo assim, eu tô aqui em Neopoldina e a pessoa quase na cidade vizinha tem que tá pra me conseguir um ângulo legal né então você tem que ficar muito distante né, pra você conseguir fazer uma foto bacana mas, em compensação, ela é uma das lentes com o desfoque mais bonito que existe então, a gente vai trabalhar com ela hoje um pouquinho, depois a gente vai alterar pras outras lentes que a gente costuma trabalhar mas eu vou começar com ela hoje, não é e eu vou usar o rádio X2T pra Canon vou usar a Canon R e eu vou usar agora o AD600 por quê? Porque teve um vídeo que eu fiz, né, que eu gravei e eu fui começar com o AD400 e não tinha potência suficiente pra esse horário porque o sol tá muito forte, apesar da gente tá no inverno né, inverno mas o sol tá forte, então eu quero mais potência de luz hoje pra eu ficar mais tranquilo, pra não ter que ficar falando pro Isaac chegar toda hora perto e sair entendeu, então eu quero mais tranquilidade pra fazer esse tipo de foto então vamos lá Tchau 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 Bom, gente, olha só, aproveitando um gancho que a gente tá fazendo o ensaio aqui eu falei que eu ia começar com o AD600 e eu agora tô querendo trocar por o AD400 eu vou explicar só um pequeno detalhe, não atrapalha, isso não te impede de fazer foto no entanto que eu tô trabalhando aqui, fazendo foto com ela, com o AD600 e com essa lente o que que eu quero fazer? eu vou fazer uma foto com o AD600, com a luz do AD600 e ela vai continuar na mesma posição ali e eu vou fazer uma, eu vou pegar o AD400 pra me fazer uma outra foto, pra me explicar o porquê um e outro se tem diferença, pra algumas pessoas vai ter diferença, pra outras não vai ter mas eu só queria explicar esse pequeno detalhe então vamos lá, ó, ela tá ali posicionada e eu vou fazer uma foto, não vou mudar Kelvin, não vou mudar nada eu vou fazer uma fotinha dela ali, ó, ela tá ali ó, vou fazer uma foto ficou escura a foto eu vou mudar o balanço aqui tirar o ISO 50 pro colocar ISO 100 e colocar 6.400 de velocidade e vou fazer um clique ó o que que acontece, gente? quando eu faço essa foto aqui, ó, vira um pouquinho o rosto pra lá isso aí, traz um pouquinho a luz pra cá, Isaac olha só, quando eu faço a foto dessa forma aqui só vai aparecer ali a luz, né? no caso, a gente vai ter a luz do AD600 e o que que acontece, gente? a luz do AD600, ela é um pouquinho amarelado porque ela não tem esse equilíbrio aí de cores olha um pouquinho pra mim isso aí ela não tem esse equilíbrio de cores ela vai sair um pouquinho amarelado, tá? eu não vou mudar nada a única coisa que eu vou fazer agora é trocar pro AD400 então a gente vai trocar aqui pro AD400? vamos lá, Isaac não é porque esbarrou é porque o Toti tá encostando hum 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 get up o teu bloodline oh oh how hi, Isaac Bom, gente, o que vai acontecer agora? Mesma potência Mesma potência não, que é uma D400 Mas vamos supor que se fosse uma D600 Só que esse aqui agora é da linha Pro E ele tem um equilíbrio de branco Que deixa a cor da roupa, a cor da pele Tudo mais real possível Ou seja, a cor mais real possível Não tem aquela cor tão quente Igual que a D600 comum Ou a D200 comum vai me oferecer Ela está ali, eu vou fazer Com a mesma lente, com a mesma configuração A mesma foto Pode ficar um pouquinho escuro por causa da potência Mas aí a gente só baixa um pouquinho a velocidade Vocês vão notar que a luz é outra Chega mais próximo, Isaac Para a gente não precisar de aumentar a potência Vocês vão notar que o tom da luz Olha lá, o tom da luz, se eu for comparar É um pouquinho diferente E eu estou mostrando para vocês direto da câmera Não tem edição, não tem nada É o roll direto da câmera Não tem nenhuma diferença E vocês conseguem ver Que tem uma diferença de luz Então, é pequena a diferença É pequenininha a diferença Mas faz um pouco de diferença Na hora que você quer trabalhar com moda Quer trabalhar com roupa Entendeu? Igual por exemplo Agora eu vou lá para o sol Vamos lá para o sol Vamos lá para o sol rapidinho Então, gente Eu consigo ter esse equilíbrio Só as vezes que você quer saber Por causa da diferença Se atrapalha, não me atrapalha Porque na pós-produção eu posso trabalhar Mas, as vezes você quer saber Na real, e eu nunca fiz um detalhe Qual que seria a diferença Dessa luz aqui Então, está aí para vocês Que ela me entrega Uma luz um pouquinho mais Certinha No caso, a que eu quero trabalhar Então, ela me entrega uma luz Com um balanço de branco Já automático E eu consigo trabalhar tranquilamente Com ela E com a D600 também Se não, influencia Só uma curiosidade Que eu queria trazer aqui no vídeo Que eu nunca mostrei Para vocês Só para vocês Tirarem essa dúvida aí Então, a linha comum Ela tem esse amarelado Um pouquinho Interfere um pouco A linha Pro Já tem um balanço de branco Automático Na própria luz Uma luz mais branca Posso assim dizer Para você conseguir trabalhar Então, vamos continuar E aí Se inscreva. 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 Não deu porque chegamos lá. Era perto ali da rodovia. E não deu certo. A gente teve que vir correndo aqui para o Pau da Montanha para a gente tentar fechar com mais um Porto Sol, né gente? Olha, eu corri, eu corri, tá? Eu corri, tá? Eu corri. Gente, eu corri muito, tá? E a gente conseguiu, chegamos aqui, ó. Deu dois minutos. A gente conseguiu fazer em dois minutos as fotos, né? Do ensaio aqui, né? Do ensaio aqui, foi assim, foi muito rápido, né? Foi uma correria muito grande. Eu nem filmei, porque nem dava, né? Porque a gente correu muito, a gente tava... Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos a distância que a gente tava. Bom, gente, eu tava lá, ó. Lá. Perto daquela montanha lá, ó. E aí eu tive que correr muito pra chegar aqui e ainda pegar o finalzinho de tarde, né? Fazendo as fotos ali da Lívia. Olha lá, tá todo mundo com cara de desesperado. Mas deu certo, graças a Deus, né? Bom, gente, mais um vídeo aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aquele like aí maroto aí pra gente aí, porque hoje, nosso Deus, a gente correu, tá? Pra fechar essas fotos aqui no Porto Sol. O sol acabou de ir embora, literalmente, né? E agora, fiquem aí como sempre com as fotos do ensaio. E agora, fiquem aí. E agora, fiquem aí.